A Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, pelo município de Capevi, através de denúncia, reparou com um indivíduo com diversos animais em cativeiro ilegal e situação de maus-tratos. Dentre eles, piscitacídeos, répteis, diversos pássaros. Situação deplorável dos animais. Sistema deplorável dos animais. Já vai tirar o outro. Já vai tirar o outro.